Vocês estão desviando o dinheiro do condomínio, da gente, né? Eu vou descobrir. Daqui a pouco ele descobre o nosso plano, entendeu? E aí? A gente não pode confirmar que ninguém descobre o meu condomínio. Isso é uma ótima. Eu não sei mais o que fazer com o Lando, tá? Dessa vez, a gente vai dar um jeito definitivo.